Agora, olha só, quando você coloca o ácido pirúvico, que é um alfa-hidroxiácido, ele age de uma vez? Ou ele faz uma ação gradativa? Muito bem quem respondeu, uma ação gradativa. Eu coloco o ácido pirúvico aqui e ele vai causando uma injúria lenta. Por isso que a sensação de desconforto do ácido pirúvico, ela começa do zero e vai aumentando gradativamente até você interromper essa ação, neutralizando esse ácido, ok? Ele vai descendo lentamente aqui no extrato granuloso, no extrato espinhoso. Então ele vai causando uma lesão suave. Quando você faz um peeling de vitamina C, que não chega a causar uma injúria intensa no extrato espinhoso, o máximo que o paciente sente é uma leve ardência. Quando ele chega nas células superficiais, ele para de agir.